Primeiramente, bom dia, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos vocês neste webinar sobre segurança contínua para ambientes sem nuvem e híbridos da Qualys. Para quem não me conhece, meu nome é Sheldon Coutini, eu sou o gerente de produtos na Real Protect e estamos contando hoje com a presença do Danilo Michelucci da Qualys. Bom, nós resolvemos fazer este webinar devido aos fatos ocorridos nos últimos meses, onde os Hanslers, como o Anna Cry, Petya, colocaram o mundo em um grande caos, incluindo o Brasil, paralisando grandes órgãos como o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o INSS e muitos outros. Mas, afinal, o que são o Anna Cry, Petya, sei que a maioria já conhece, já ouviu falar, mas de uma forma bem resumida, nada mais é do que o malware que sequestra arquivos de máquinas, criptografa esses arquivos e, posteriormente, pede dinheiro em troca para devolver esses arquivos. A grande diferença foi que eles usaram vulnerabilidades do Windows que já possuíam correção desde março ou abril, se eu não me engano. Então, a grande questão é, como gerenciar e atualizar essas vulnerabilidades para garantir segurança em um ambiente cada vez mais complexo? Para falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu vou passar a palavra para o Technical Account Manager, Danilo Michelucci, e ele poderá falar um pouquinho mais da plataforma da Qualys e como ela pode nos ajudar em nosso dia a dia. Só um minutinho. Danilo, está com você, então, aí. Bom dia, pessoal. Quem está falando é o Danilo da Qualys. Agradeço a presença de vocês aí no dia de hoje. Eu estava esperando neve lá fora, não sei onde vocês moram, mas aqui não está nevando. Mas vamos lá. Está bastante frio. Bom, a ideia de hoje realmente é mostrar como é que a Qualys consegue ajudar as organizações, não importa o tamanho. A gente atende clientes pequenos, médios, grandes, a corrigir, a monitorar, a priorizar e corrigir as vulnerabilidades. Porque, independentemente dos malwares que aconteceram aí, que ficaram bastante na mídia nos últimos dias, nada mais é do que malwares que já estão aí há muitos anos. Então, nenhum deles é novidade. É tudo, na verdade, malwares que exploram vulnerabilidades, fazem spread na rede, infectam tudo. A diferença é que, dessa vez, era um malware que causava um grande dano pelo fato dele criptografar os dados e ele ficar com o dono desse malware, dessa botnet ou dessa rede, fica com a posse da chave. Aí você precisa pagar uma quantia em Bitcoin, o cara vai lá e libera os seus dados. Muitas empresas pagaram, algumas não pagaram. Algumas empresas conseguiram se proteger contra esse ataque, mantendo as máquinas atualizadas e as vulnerabilidades dos sistemas operacionais corrigidas. Então, acho que muitos de vocês, com certeza, devem ter lido sobre esse ataque. A ideia não é ficar falando sobre ele, mas sim como é que a Qualys ajuda nesse monitoramento contínuo em relação às vulnerabilidades. A Qualys nasceu em 99. Ela foi a primeira empresa no mundo a fazer gestão de vulnerabilidades em sistemas na nuvem. Ou seja, software as a service. Então, se você começar, por exemplo, a usar Qualys hoje, se você começar a fazer um trial, você não precisa instalar basicamente nada na sua rede. A gente cria uma conta para você no portal, você acessa essa conta e você já vai ter um acesso a uma console basicamente igual a essa que vocês estão vendo aí na tela de vocês. A Qualys não tem somente a gestão de vulnerabilidades. Ao longo do tempo, a gente foi criando um portfólio que vai de policy compliance, que é gestão de configurações, gestão de políticas de segurança. Eu quero manter as minhas máquinas, eu quero ter políticas de segurança nas minhas máquinas. Eu quero garantir, eu quero ter uma ferramenta que controle que eu tenha as melhores configurações aplicadas nessas máquinas. Então, independentemente da máquina, seja ela um PC, um workstation, um desktop, um switch de rede, um firewall, a gente consegue avaliar as configurações e a gente consegue comparar com as principais compliances políticas internacionais, falando de ISO, NIST, SIS e etc. E você consegue criar suas próprias políticas. A gente também tem análise de aplicação web. Pô, eu tenho aqui algumas aplicações web, só que eu não faço ideia, eu não sou desenvolvedor, eu não sei se elas têm vulnerabilidades, se elas não têm. Então, a gente tem um scan de aplicação web, você direciona, você cadastra essa aplicação no Qualys e aí o Qualys vai lá e faz um scan nessa aplicação. Você pode dizer para ele, ah, eu quero fazer de hora em hora, todos os dias, uma vez por semana, enfim. E ele vai te trazer um relatório completo sobre as vulnerabilidades. E a gente também tem um firewall, um web application firewall, ou seja, eu detecto as vulnerabilidades na aplicação, eu tenho a possibilidade de pedir para que minha área de desenvolvimento corrija isso, ou eu posso corrigir virtualmente através de patches virtuais com o próprio application firewall. E, claro, a gente tem o carro-chefe, o nosso vulnerability management. Como eu disse logo no começo, a gente tem desde clientes pequenos até clientes grandes. Posso dar, por exemplo, a Amazon é um cliente da Qualys que escaneia mais de 6 milhões de IPs diariamente. Então, para você conseguir escanear 6 milhões de IPs, eu não acredito que exista uma nuvem maior que a da Amazon hoje. Você dizer que a da Microsoft é grande, também usa a Qualys. Eles escaneiam cerca de 3 ou 4 milhões de IPs por dia com o Qualys. Então, assim, é um sistema muito parrudo, é um sistema rápido e é um sistema bastante efetivo. Então, eu vou só demonstrar para vocês qual que é o diferencial da Qualys. Por que a Qualys ajuda a monitorar, a fazer o monitoramento contínuo de vulnerabilidades? Porque a gente tem um approach diferente, a nossa abordagem é diferente de como as coisas funcionam. Então, todas as vezes que a gente faz scans nas redes com a nossa tecnologia, a gente cria uma grande base de inventário da nossa rede. Então, aqui, por exemplo, eu estou no meu laboratório de teste, onde eu tenho 109.913 ativos aqui. Aqui tem switch, servidor, desktop. Legal. E reparem que eu tenho um campo de busca aqui. Para quem conhece, utiliza Elasticsearch. É uma tecnologia extremamente rápida, onde eu consigo fazer perguntas para o meu inventário. Que tipo de pergunta, Danilo? Então, imagina que hoje cedo, antes de participar desse webinar, eu estava lendo um blog de segurança. E nesse blog de segurança dizia que existe uma vulnerabilidade no Adobe Flash Player. Novidade. Mas, enfim. No Adobe Flash Player. Então, será que eu tenho, nessas 110 mil máquinas aqui, aproximadamente, será que eu tenho algum Adobe Flash Player instalado nas máquinas? Então, eu consigo fazer perguntas. Reparem que eu comecei a escrever soft, ele já me completa, que traz algumas opções. Então, eu posso colocar software name, igual a Flash, por exemplo. E dou um Enter. Ele já me respondeu que eu tenho 32 ativos com o Flash. Então, repara que ele trouxe aqui, Windows 7, Mac OS, Windows 2003, Windows 7. Tem um FreeBSD aqui, Windows Vista, Windows XP, Windows. Eu não sei que sistema operacional é esse, mas é diferente. Enfim. Legal. Eu ainda consigo complementar mais aqui. Pô, legal. Eu vi no blog que a versão para Windows XP não existe patch. Mas, será que a gente tem algum Windows XP aqui? Então, eu consigo colocar um end aqui de E, né? Software name Flash. E Operating System Windows espaço XP. Então, ele vai filtrar ainda mais. Então, ele está pegando todas as máquinas dentro daquelas de 100 mil máquinas que tem a Flash e seja o Windows XP. Ele me achou duas máquinas aqui. Ele encontrou duas máquinas dentro desse universo de máquinas. Então, pode ser aquela máquina que estava perdida. Aquela máquina que ninguém lembrava que existia. E uma coisa interessante, se eu clico nessa máquina, nesse ativo de rede, ele vai me trazer todo o inventário dessa máquina. Então, geolocalização, nome DNS. É que, no caso aqui, é uma máquina virtual. Mas, se fosse uma máquina física, ele ia trazer o fabricante, HP, Lenovo, etc. O último usuário que logou nessa máquina. Portas abertas, softwares que estão instalados aqui. Vulnerabilidades. Essa máquina tem muita vulnerabilidade. Falando disso, falando nesse assunto. Ela tem 154, severidade 5. Está vendo aqui que ele separa pela cor. Então, o vermelhinho é a severidade 5. O laranjinho aqui é o 4. E o amarelo é o 3. Então, isso tudo é clicável. Eu consigo clicar aqui. Ele vai me direcionar para as vulnerabilidades que essa máquina tem. Então, aqui eu consigo filtrar por todas as críticas. Eu posso clicar aqui para saber sobre essa primeira vulnerabilidade. Ele vai me trazer informações um pouco mais técnicas sobre essa vulnerabilidade. Ela foi detectada no formato autenticado. Ela é severidade 5. Quando ela foi publicada, é uma vulnerabilidade extremamente antiga. Foi publicada no mês 3 de 2006. Temos aí essa vulnerabilidade já há bastante tempo. 11 anos. Existem os detalhes, o CVS, os scores e tal. Existe patch. Para esse caso, existe patch disponível. E também existe virtual patch disponível. Produto que está vulnerável aqui, o pacote Office e tal. Explica um pouco mais sobre a ameaça. Impacto. O que essa ameaça pode causar no seu ambiente. Solução. Então, aqui ele traz todos os links para download dos patches para essa máquina. Todos os links para download. E, repara aqui, virtual patch. No caso, a nossa solução, ela tem... Ela se integra com a parte de Trend Micro. Então, a Trend tem soluções de virtual patch também. Tanto no Deep Security, tanto no Office Scan. Então, se vocês já são clientes Trend, por exemplo. Aqui ele traz o código da regra que vai proteger com relação a essa vulnerabilidade. Então, você pode copiar esse código aqui, ir lá no Deep Security ou no Office Scan e aplicar essa regra de virtual patch. Exploitability. Existe algum exploit público para explorar essa vulnerabilidade? Existe. Então, olha o risco que nós estamos correndo aqui nesse ambiente de teste. Nós temos duas máquinas extremamente atualizadas. Existe um exploit para explorar essa vulnerabilidade. A gente não está nem falando das outras 600 e poucas que a gente detectou ali. Então, isso a gente encontrou rapidamente. Então, em poucos segundos aí, eu encontrei duas máquinas perdidas ali no meio de tudo isso. Tem uma outra coisa interessante que eu posso fazer nesse ambiente. Reparem aqui que eu estou usando o Google Chrome. E eu estou usando o Google Chrome na versão 59. Outra coisa que a ferramenta pode te ajudar. Então, será que eu consigo... Eu poderia, por exemplo, perguntar para o meu ambiente quem usa o Google Chrome aqui no ambiente. Então, eu posso aqui perguntar novamente. software name. E aí eu coloco aqui Chrome. Então, ele vai varrer o ambiente. Eu tenho 40 ativos com o Google Chrome. E software version 59, blá, blá, blá. Que é a última versão. Então, eu tenho 12 máquinas na última versão. Mas lembra que eu tinha 30 usando Adobe. Então, como é que eu poderia fazer para descobrir quem usa o Chrome e está com o Chrome desatualizado? Eu posso pôr uma negativa aqui na frente. Ou seja, esse primeiro trecho está falando quem usa Chrome. E a versão não é a 59. Ou seja, o cara tem o Chrome, mas ele não está nessa versão. Ou seja, está desatualizado. Eu consigo fazer a pergunta para o ambiente. Eu tenho 28 máquinas que estão usando o Chrome e estão com o Chrome desatualizado. Pô, legal. Vamos supor que essas versões, elas têm vulnerabilidades e tal. Pode ser que sim. Então, eu consigo criar um widget aqui. O que é? Nada mais é do que um quadrinho, né? Que vai aparecer na minha... Que vai aparecer na minha... No meu dashboard. Eu posso fazer aqui que ele me coloque aqui um número ao longo de um mês ou de uma semana. Vocês vão entender. Ele vai fazer um gráfico aqui se isso está reduzindo ou está aumentando. Eu consigo até dizer para ele que eu consigo mudar a cor quando o valor ele tiver, por exemplo, maior do que 25, ele fique vermelho. Então, por exemplo, está crítico. E eu vou adicionar isso para o meu dashboard. Eu vou colocar aqui Chrome desatualizado. Eu acho que eu já fiz essa query aqui antes, mas eu vou colocar para mostrar para vocês. Então, se eu vier aqui no meu dashboard, se eu descer, vai estar lá Chrome desatualizado. Eu tenho 28, está vendo que está hoje. Então, ao longo dos dias ele vai fazer igual a esse aqui que foi exatamente o que eu criei. Ele tinha 30 e aí reduziu para 28. Ou seja, está evoluindo, né? Então, aqui você consegue, nesse dashboard, você consegue ter uma timeline ali de como você está evoluindo. Reparem que aqui é um ambiente de teste. Então, várias pessoas criaram vários widgets aqui. Todos eles são informações dinâmicas, né? Por exemplo, aqui são máquinas que estão com reboots pendentes. O que isso significa? Tem patch que você aplica que ele só vai efetivamente aplicar depois de um reboot. Eu tenho 21 máquinas que estão simplesmente esperando o reboot. E se eu clico aqui, ele vai me trazer quais são as 20 máquinas, 21 máquinas. Pô, isso aqui é simples de fazer. Vamos descobrir quem... Precisamos descobrir quais são as máquinas. A ferramenta já trouxe. Agora, pô, ele já traz, inclusive, o usuário que está logado aqui. Vamos mandar um e-mail para esse cara, para essa lista de pessoas, avisando que eles precisam reiniciar a máquina para aplicar o patch. Então, aqui, logo de cara, a gente consegue resolver esse problema e deixar mais de 21 máquinas aqui, cerca de 21 máquinas aqui, protegidas. Porque elas vão aplicar o patch, efetivamente, de alguma vulnerabilidade, né? Que foi aplicada ali e tal. Voltando lá para o dashboard, eu tenho outras coisas. Isso daqui é muito importante também. Assets com exploits disponíveis. Está separado por sistema operacional. Ou seja, são vulnerabilidades que existem aí exploits. Exploits são ferramentas, são códigos maliciosos que foram feitos para explorar determinadas vulnerabilidades. A ferramenta, ela traz a lista de exploits disponíveis nos domínios públicos exploitDB. A própria Qualys também tem algumas no GitHub. Então, a gente consegue comparar. Pô, essa vulnerabilidade, ela tem exploit disponível. Então, a gente tem uma base de dados. Então, ambiente de máquinas Linux, a gente tem 6.200 máquinas ativos aqui que estão vulneráveis e que essas vulnerabilidades, elas têm exploits disponíveis. Então, cara, isso daqui é crítico. Eu preciso resolver essas máquinas, né? Muitos ambientes, a gente sempre encontra aí, Linux está sempre liderando a quantidade de vulnerabilidade. As pessoas acham que não tem patch, que não precisa aplicar patch. Infelizmente, não é bem assim. Então, isso daqui é o que a gente chama, é o nosso módulo aqui de inventário, o Asset View. Esse módulo, ele faz parte do nosso Vulnerability Management. Então, é um approach diferente, é uma forma de visualizar o ambiente diferentemente. E o outro grande diferencial do Qualys, da nossa plataforma, é que a gente consegue pegar essa base de dados aqui dos ativos que eu mostrei aqui para vocês, desses cento e poucos mil ativos, nesse caso, no meu ambiente de teste, e eu consigo jogar inteligência de segurança, feeds de inteligência. É o nosso módulo de Threat Protect. Por que isso? Porque, assim, vocês viram que tem trocentas mil vulnerabilidades no meu ambiente. Então, eu não sei nem por onde começar a resolver esse problema. Sabe, por onde eu começo? Faço a mínima ideia. É muita coisa. Então, o que ele faz? Ele traz feeds de inteligência, o Threat Protect, por data. Então, aqui, eu vou pegar vulnerabilidades que estão aí rolando no mundo. Então, acontece que são as campanhas. Então, por exemplo, aqui, Ranswer. Eu tenho 137 máquinas que ainda estão impactadas com Ranswer. Ou seja, se rolar mais uma campanha de Ranswer no meu ambiente, pelo menos 137 máquinas estão vulneráveis. Então, já é um bom caminho para eu começar, resolvendo o problema de Ranswer aqui nessas máquinas. Outra coisa, ele traz aqui, por exemplo, se eu clico no feed, ele traz a inteligência, ele explica como funciona. Ele traz toda a prova de conceito. Ele traz a resolução do problema. Desabilitar WMC, SMB versão 1, bloquear a porta TCP e tal. Enfim, ele traz essa resolução, como resolver esse problema. Isso faz parte do Threat Protect. E não somente isso. Agora, parece que tem um de Webex aqui. Vamos clicar para ver. Então, você tem informações, já tem CVS relacionados a essa vulnerabilidade. Se você clicar aqui no CVL, ele te traz. Ele te dá aí a prova de conceito para quem é mais técnico, gosta de saber sobre a parte mais técnica da coisa. E o mais interessante, ele traz quem está impactado por isso. Então, por exemplo, eu tenho um Windows 10, usuário B6, e ele está com essa máquina impactada. Então, seria um bom momento aí ou desinstalar o Webex nesse momento, se não tiver patch, ou aplicar o patch, atualizar o Webex na máquina desse cara. Aí, no caso, não tem como atualizar o Webex de forma centralizada. Com certeza, não deve ter. Mas você já tem informação de quem é o usuário. Você pode mandar um e-mail ou você pode pegar na base de dados e ligar para o ramal desse funcionário e falar, fulano, você poderia, por gentileza, abrir seu Webex lá no atualizar a versão, enfim, passar o procedimento para o funcionário. Ou simplesmente mandar um e-mail para ele. Então, isso é o gerenciamento contínuo de vulnerabilidades. Existem ferramentas no mercado que conseguem ali fazer um scan e te dão um relatório. Olha, você tem 10 mil vulnerabilidades. Legal. O Qualys, ele é uma plataforma de gerenciamento. Então, ele permite com que você consiga evoluir ao longo do tempo. Vamos olhar mais alguns feeds aqui. Tem aqui vulnerabilidades, stack clash, vulnerability. É outra vulnerabilidade interessante. Eu vou mostrar aqui o ransomware para a samba. Deixa eu ver se eu tenho aqui Eternal Blue, SMB. Eu acho que eu tirei daqui, porque Shadow Brokers, NSA, Microsoft XMN. Então, tem bastante coisa. Tem bastante coisa aqui que a gente poderia usar para resolver o problema. Isso daqui são os feeds. E eu tenho também provas de conceito para exploit. Olha, se você ver aqui, por exemplo, é antigo para caramba. Mas tem gente desenvolvendo uma POC, prova de conceito, para explorar essa vulnerabilidade. Anos depois, a gente não tem nenhum assiste impactado aqui. Essa aqui, por exemplo, tem alguém trabalhando numa POC de prova de conceito de exploit e a gente tem 18 assets infectados aqui, impactados com isso. O que significa? Eu não sei se vocês viram na época, tem vários grupos de pesquisa, como o Google. A própria Qualys tem o nosso time de pesquisa que desenvolve aí exploit, provas de conceito contra algumas vulnerabilidades. A comunidade de segurança faz muito isso. E divulga um paper explicando qual é a fragilidade. Geralmente, primeiro avisa o fabricante, o vendor é dono da tecnologia que está vulnerável. Então, aqui você consegue analisar. Eu cliquei ali na prova de conceito. Então, aqui ele te direcionou. No caso aqui é Firefox. Ele explica... Tem a parte aqui do autor. Você tem o CVE, tem todo o cabeçalho aqui. E você consegue fazer o download disso. Por isso que é importante você saber se você tem ou não se você tem ou não essa fragilidade dentro do seu ambiente. Deixa eu tentar tirar aqui. Beleza. Para finalizar essa parte do Threat Protect, a gente, claro, tem os dashboards que usam desses feeds inteligentes. E aqui a gente tem vários modelos de dashboard que a ferramenta te permite criar quantos dashboards você quiser. Então, você pode ter um dashboard para trabalhar numa campanha que você tem. Ah, eu quero atualizar todos os Internet Explorers. Então, eu vou fazer um dashboard relacionado só a vulnerabilidades do Internet Explorer e de máquinas que estão desatualizadas. Enfim. Aqui a gente criou um, por exemplo, para o WannaCry. Então, todas as vulnerabilidades relacionadas a WannaCry e Shadow Brokers, por exemplo, a gente tem informação aqui. Então, aqui, por exemplo, Máquinas que não têm o PET MS-17010. Então, ele está mostrando aqui dos últimos 30 dias, os últimos dois meses. E aí ele traz a linha do tempo aqui, a quantidade de máquinas, 34 mil. Aí reduziu para 17 mil. Vamos lá. Ransomware detectado. A gente não tem nenhum aqui. Máquinas com reboot pendente. Lembra que eu mostrei lá antes. Então, foram máquinas que a gente aplicou o PET, mas que elas ainda não tiveram o reboot. Sistemas operacionais obsoletos, que não tem mais atualização. Então, tem vários aqui. Com end of life. Outros tipos de informações com números que a gente precisa reduzir imediatamente. Então, é um dashboard que tem várias informações. Ou seja, nos ajuda a saber uma direção, a ter uma direção de onde começar a melhorar o meu ambiente. Porque é para que, se chega o seu chefe, o seu diretor, enfim, pergunta, cara, o nosso ambiente está vulnerável a WannaCry? Se você não tem visibilidade do seu ambiente, se você não tem como levantar essas informações rapidamente, como é que você vai responder? A primeira resposta é provavelmente sim. Agora, como é que você vai garantir que você mitigou o problema 100% da sua rede? Fica difícil. Por isso que você precisa ter uma ferramenta que faça a gestão e uma ferramenta que te dê todo o necessário, todas as funcionalidades necessárias para que você possa fazer essa gestão. Bom, só dando sequência aqui, a gente falou bastante aí de vulnerability management. Eu quero só mostrar para vocês a parte do web, que o web também é bastante interessante. Hoje, a gente vive num mundo em que as equipes são extremamente reduzidas. Então, quando a gente fala de equipe reduzida, a gente não está falando só da parte de segurança da informação, mas a gente também está falando da parte de desenvolvimento. Então, quando você tem uma vulnerabilidade, aliás, quando você está trabalhando num código, dificilmente você consegue atingir as datas, você consegue estar dentro das datas do seu gerente de produto ou gerente de projetos. E quanto menos você vai conseguir fazer correções de bugs. E a gente, como especialista em segurança, a gente precisa auditar essas ferramentas. Só que é difícil. Então, a gente tem aqui uma ferramenta como o Qualys. O Qualys faz DAST, que é a análise dinâmica de vulnerabilidades dentro da aplicação. A gente não faz a análise de código, a gente faz a análise dinâmica. Ou seja, a gente executa a ferramenta como se fosse o usuário e a gente consegue detectar vulnerabilidades. Então, a gente detecta vários tipos de vulnerabilidades. Eu vou pegar uma aplicação qualquer aqui só para mostrar o relatório aqui para vocês. Para mostrar que tipo de vulnerabilidade que a gente consegue detectar. Então, aqui é um relatório. A gente já está fazendo a parte web. Eu vou descer aqui para vulnerabilities. Então, por exemplo, essa aplicação a gente encontrou muitas vulnerabilidades de cross-site scripting e de information disclosure. Tem três tipos de ataques de cross-site scriptings diferentes aqui, de vulnerabilidades diferentes de cross-site scripting que foram detectadas. Eu vou pegar uma aqui, qualquer uma aleatória, e vou mostrar para vocês o que a ferramenta encontrou. Então, a ferramenta traz aqui detalhes da vulnerabilidade, quando foi detectada, como é que foi feito o discovery dessa vulnerabilidade. e aqui ele traz informações da detecção. Foi encontrado uma fragilidade explorando o parâmetro e aí ele traz o parâmetro que ele explorou aqui da ferramenta. Eu não conheço a aplicação, mas ele disse que é esse parâmetro aqui, que está localizado dentro dessa URL aqui, desse diretor. Aí ele usou esse payload para explorar a vulnerabilidade. Uma coisa interessante é que se você clicar aqui no link, você consegue reproduzir a vulnerabilidade usando o payload aqui de cima. Então, você consegue fazer a prova real da vulnerabilidade que ele encontrou na aplicação. Aí descendo mais um pouco, ele diz aqui a resposta que o servidor deu, como o servidor se comportou depois que mandou esse payload, que aí foi o problema da vulnerabilidade. E aí, através disso, você consegue roubar informação, fazer a injeção de código, aí vai depender da vulnerabilidade. Mas o ponto positivo para a ferramenta, além de você detectar esse tipo de vulnerabilidade, você conseguiria exportar essa comunicação utilizando esse botão para mandar para a sua área de desenvolvimento. Olha, pessoal, precisa corrigir isso daqui. A gente usou o comando post aqui com o payload acima e a ferramenta se comportou de uma forma inesperada. A gente precisa fazer um filtro, precisa preparar a aplicação para receber esse tipo de injeção de códigos, etc. De, desculpa, de dados que a ferramenta não está fazendo análise de input corretamente, enfim. Ou você tem a opção de usar o Web Application Firewall da Qualys, que é nada mais, nada menos do que um appliance virtual que fica na frente da aplicação. Ele vai receber, se eu usar a opção Install Patch, o Web Application Scanning da Qualys, ele vai mandar para o Web Application Firewall a descoberta que ele fez da vulnerabilidade na aplicação. E aí o Web Application Firewall, ele vai proteger essa aplicação toda vez que alguém tentar expor essa vulnerabilidade. Agora, olha que legal, imagina fazer isso com todas essas vulnerabilidades que a gente encontrou nessa aplicação. Então, a gente vai estar basicamente reduzindo o risco a próximo de zero da aplicação. Então, imagina quanto tempo a área de desenvolvimento dessa aplicação demoraria para corrigir todos esses problemas. Então, por isso que o Web Application Firewall e o Web Application Scanning da Qualys, eles acabam sendo uma grande opção para clientes. E a gente tem, o produto é extremamente acessível, tem um preço extremamente competitivo. Inclusive, o preço, o valor da ferramenta acaba viabilizando, por exemplo, que você proteja aplicações internas como intranet, etc. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu acabei não fazendo nenhuma pausa, mas desde o início que a gente falou de Asset View, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Sheldon, não sei se o pessoal mandou alguma pergunta ao longo da apresentação. Oi, Danilo. Aqui pelo chat, não. Ainda não. Se o pessoal estiver aí, já pode mandar. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, acho que é a hora, tá? Eu queria mostrar basicamente estes pontos. Agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, aproveite. Bom, tem uma pergunta aqui feita. O patch virtual elimina a necessidade da correção do código na aplicação? Assim, isso é uma pergunta que depende. Eu, como especialista de segurança, eu jamais ia dizer para você não corrigir um código e deixar ele ali. Por quê? Porque em algum momento você pode retirar essa solução que faz o Web Application Fire. Porém, quando você trabalha com segurança, você tem que... você tem análise de risco e você tem um custo para a resolução daquele risco. Então, às vezes sai muito mais barato você colocar um Web Application Fire de frente com a aplicação para evitar ter o custo de você colocar uma equipe de desenvolvimento trabalhando uma semana para corrigir um probleminha ao invés dessa equipe trabalhar numa ferramenta nova que vai ajudar, sei lá, a equipe de vendas do negócio da empresa ou algum departamento a melhorar o trabalho deles e faturar muito mais. Então, a gente entra numa discussão muito complexa porque aí vai depender muito do negócio em que você trabalha. Eu diria que o Virtual Patch de aplicação ele vai resolver o problema de imediato. Mas você não pode esquecer que você sempre terá o risco que a vulnerabilidade ela existe lá naquela aplicação. Então, uma vez que você retire esse patch virtual ou seja esse appliance virtual de frente da frente dessa aplicação essa aplicação ela vai perder a proteção dela. Mas, de novo você entra numa discussão de custo. Então, para eu manter essa aplicação segura por dois anos vai me custar muito mais barato colocar no AF do que eu pegar minha equipe de segurança para corrigir. Outra, tem outra questão às vezes você não tem nem como corrigir a aplicação. Às vezes você tem vulnerabilidades você tem aplicações que não tem documentação você tem aplicações que o desenvolvedor da aplicação ele faliu ou ele foi embora. Então, assim tem outras situações mais complexas que aí você tem que tomar medidas compensatórias. O Virtual Patch sem dúvida é uma boa medida compensatória quando a gente fala de aplicação de código de aplicação. Boa pergunta. Pessoal, quem tiver é só usar o QQA o Questions and Answers da ferramenta você consegue fazer a pergunta e a gente vai respondendo. Boa pergunta. Danilo tem mais uma pergunta aqui quando você falou da integração com a Trend Micro se existem outras soluções que têm integração com o Qualys. A gente tem várias integrações com o Qualys eu posso até para o negocinho aqui ficar a descer deixa eu ver se eu subo ele eu raspo para cá beleza. A gente tem várias integrações o pessoal que está vendo a minha tela aí se você entrar no site da Qualys e você vem aqui em Partners por exemplo aí você tem Technology Partners então tudo isso aqui é o que a gente tem integração então a gente tem vou colocar aqui todos os parceiros então solução de ticketing IPS IDS Tipping Point Sourcefire GRC várias ferramentas RSA Trace Security Lockpath RSAM Módulo Solutions Gerenciamento de serviços de gerenciamento de suporte tal ServiceNow Penetration Test Core Security Gerenciamento de acesso privilegiado CA CyberArk Quest Gerenciamento de risco Agusec Cisco ForScout RSA várias outras soluções aqui CIEM basicamente os principais CIEM de mercado LikeSite Logarithme RSA Splunk IBM Infoblox também é importante comentar tem bastante gente com Infoblox Security Intelligence Verisign RiskSense BMC Web Application Fire a gente tem o nosso Web Application Fire mas a gente também se integra Pô Danilo eu já tenho Web Application Fire aqui na minha empresa é legal continua usando o seu Web Application Fire e usa o scan de aplicação da Qualis pra dizer pro seu Web Application Fire o que ele precisa proteger no seu ambiente então a gente se integra com Citrix F5 Fortinet Impaired Beware o que a gente faz a gente manda pra esses caras as regras que eles precisam criar dentro das caixas então por exemplo Fortinet cria essa regra aqui F5 a aplicação tem essa essa vulnerabilidade a diferença é que a integração ela não vai ser tão por exemplo ali pelo Qualis você apertar um botão e tá integrado com esses caras você vai mandar a regra e você tem que abrir a console deles e eles vão receber cada tecnologia tem uma forma diferente de receber essas regras mas também é bem simples então se você já tem esses alguma dessas tecnologias eu recomendo aí vale a pena integrar tem web application testing tem outras integrações aí pra responder a pergunta deixa eu ver se tem mais alguma nova pergunta bom tem uma pessoa perguntou aqui se a gente suporta ambiente na nuvem aqui Amazon por exemplo sim a gente suporta diversos tipos de ambiente pra fazer parte gestão de vulnerabilidade na verdade a gente suporta qualquer tipo de ambiente tanto a nuvem da Google nuvem da Amazon e nuvem da Microsoft Azure por exemplo ou nuvens privadas a gente a gente tem diferentes approaches pra atender esses ambientes aí eu vou convidar vocês a entrar em contato conosco pra tirar essas dúvidas um pouco mais técnicas de como funciona a arquitetura a parte da solução da Qualys tá convido vocês também a fazer uma POC uma prova de conceito rodar a ferramenta no ambiente de vocês vamos testar vamos ver como funciona fazer um acesso a gente utilizando Qualys tanto na sua aplicação web ou dentro do seu ambiente e veja como Qualys consegue ajudar vocês então vocês tem os contatos aí do pessoal da Real Protect eles podem passar meu contato também passar o meu e-mail os meus contatos pra qualquer dúvida que vocês tiverem eu possa estar ajudando vocês mas fica feito já o convite pra que a gente possa aí fazer testes no ambiente de vocês é extremamente simples extremamente fácil e rápido então uma vez que eu crio a conta de vocês no ambiente da nuvem você vai precisar simplesmente fazer o download de um appliance virtual é uma imagem virtual pra você carregar em qualquer sistema de virtualização que você estiver usando na sua empresa Zen Server VMware OpenStack você estiver utilizando VMware VirtualBox VirtualPC enfim essa imagem ela roda nesse ambiente e aí você já consegue fazer os scans começar a rodar os scans de vulnerabilidade ou scans de políticas com Qualys Compliance e se a aplicação web que você quer escanear ela é externa ou seja ela está num domínio público você não precisa nem rodar um appliance virtual na sua rede você pode usar um appliance na nuvem da Qualys e ele faz já o scan de aplicação tem uma última pergunta aqui que chegou se a gente faz scans em aplicações que tem autenticação sim a gente faz scans em aplicações que tem autenticação a gente configura autenticação na ferramenta a gente ensina a ferramenta a fazer autenticação então a gente cadastra ali tem várias tecnicamente tem várias várias formas de você fazer isso aí de novo aí eu convido vocês a fazer a a POC a gente conversar um pouquinho entender como é que funciona o ambiente de vocês para que a gente consiga aí atender cada ambiente cada situação diferenciada que a gente vai ter tá bom pessoal então a gente já colocou aí na tela os nossos contatos né tem o meu e-mail meu telefone tem também o e-mail do Danilo né caso vocês precisem de alguma coisa nós estaremos à disposição de vocês é eu queria agradecer então a participação de todos aí e espero que a gente possa evoluir futuramente aí com novos eventos novas novidades para todos vocês muito obrigado a todos aí pela participação e aí e aí Obrigado.